A fotografia digital é gravada em arquivos. São utilizados principalmente dois formatos, o RAW e o JPG. Grande parte das câmeras grava o arquivo no formato JPG, que é o formato padrão para celulares e câmeras amadoras. As câmeras semiprofissionais e profissionais possuem este formato e podem apresentar outros. Já na captura, o arquivo JPG realiza uma série de ajustes na fotografia, como brilho, contraste, balanço de branco, compensação e depois grava o arquivo. Ou seja, quando a câmera grava o arquivo, essas modificações já estão feitas e não podem ser desfeitas. Este tipo de arquivo tornou-se padrão, porque apresenta, entre outras vantagens, arquivos compactados com baixa perda de qualidade. Portanto, arquivos de tamanho reduzido, ocupando pouco espaço nas memórias, pouco espaço em disco para serem armazenados e circular na rede. O formato RAW na fotografia digital equivale ao filme na fotografia analógica. Por quê? Porque, na verdade, o RAW é um arquivo de informação. Ele captura as informações da sua cena, passa para dentro da câmera e ele não faz nenhuma alteração nos resultados desse arquivo. Você tem que fazer isso no pós-processamento. Então, essa é uma das grandes vantagens de você fazer a fotografia no formato RAW. Você poder fazer um tratamento da sua imagem com mais definição, controlando mais as diferenças entre luz e sombra. E aí você consegue trabalhar a sua fotografia, obtendo um resultado com mais fidelidade e com mais representação, de acordo com aquilo que você fez na hora da sua captura. Então, quando você faz uma captura no arquivo RAW, assim como quando você trabalha com fotografia de filme, após capturar da imagem, é necessário que você faça o processamento, porque você capturou as informações no estado cru. Então, você vai poder trabalhar melhor as diferenças de luz, de sombra, maior nitidez na sua imagem e a consequência disso também é um arquivo muito mais pesado. Então, por isso, ele é mais adequado para situações profissionais em que você tem que fazer esse trabalho de pós-processamento na sua imagem. Aqui eu tenho imagens que foram capturadas no modo RAW e automaticamente também foi gerado pela câmera um arquivo em JPEG. A gente observa que na imagem capturada em RAW foi preservada as características do momento em que eu fiz a foto. Estava um dia nublado, então o aspecto da foto fica fria, fica um tom azulado. No caso do automático, da imagem JPEG que foi gerada pela câmera, ela já dá um processamento, já corrige um pouco esse aspecto, que de forma generalizada pode ser considerado um erro na foto, já com esse aquecimento, já dando um pouco o efeito de como se estivesse um dia ensolarado. Por fim, eu tenho a imagem que foi capturada em RAW e processada em JPEG. A gente observa que claramente a diferença de uma imagem capturada já na câmera no formato JPEG e uma imagem que foi capturada no formato RAW, porém, depois de processar, eu salvei no modo JPEG. Ou seja, a imagem... ...